Opa! Vamos resolver uma continha juntos de subtração? 532 menos 321. Fazendo de forma bem simples, eu e vocês e a Dana, nós vamos fazer assim. 2 menos 1, 2 menos 1 é 1. 3 menos 2, 3 menos 2 é 1. 5 menos 3, tem 5, tira 3, é igual a 2. Logo, você tem que é igual a 211. Uma outra forma de pensar seria assim. Você tem 1, para chegar em 2 falta quanto? Falta 1. Aqui, você tem 2, para chegar em 3 falta quanto? 2 para chegar em 3, 1. Você tem 3, para chegar em 5 falta quanto? Falta 2. Então, logo, nós temos aqui 532 menos 321 é igual a 211. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreve no canal, deixa seu gostei. Muito obrigado e tchau, tchau!